Caraca! Que show! Caramba! Gostou? Gostou? Muito! Ué, meu pai cabeludo, nem é nada! Então gente, andei um pouco em sumida, mas apareci de novo. Tô aqui, saindo, pra uma surpresa que eu preparei, eu e minha mãe, pro meu pai, de 10 anos de casados. Aí a gente tá indo lá, meu pai vai ter que usar uma venda, porque ele já foi nesse lugar. E vai ser muito legal. E onde é? Eu não vou te dizer. E lá tem comida, bebida. Isso. Tô aqui gravando, porque minha mãe tá guiando meu pai. Vem aqui. Gente, eu tô com medo de cair, danado. Ele falou que ele tá com vergonha da venda de sereia. Meu Deus, o que que tem aqui? Me situa, me situa o que que é isso aqui. Vem reto aqui, vem reto, vem reto. Mas você o quê? Aquela é calçada? Não, você não tava vendo a calçada. Não tinha uma calçada aqui? Sim, mas não tá na direção da calçada. A pior pessoa pra te guiar é esse ovo. Cara, tem espera? Eu tô ouvindo o tarot de rua, como é que é isso? Não, a gente tá pela passadeira, pode ficar tranquilo. Calma, eu vou ter que ficar parado meia hora pra eu passar. Não, a gente não tá na passadeira na rua, a gente tá na calçada. É? É. O que que tem aqui do meu lado esquerdo? Planta. Pronto, a gente trouxe ele aqui pra fazer uma surpresa dos nossos 10 anos de casados. É uma experiência, esse momento é uma experiência. Olha que experiência, viu? Já andei uns 100 metros. Eu agradeço o senhor por ter olhos. Por ter olhos. Por ter olhos, porque que agonia. Primeiro momento é uma experiência, tá? Tá, eu tô ouvindo. Tá ouvindo o mar? Eu já ouvi mar ali, aqui, lá. Eu sinceramente não sei. Só não tem mar nas minhas costas, mas eu já ouvi um barulhozinho bem... Olha, a gente preparou com todo carinho pra você, algo bem simples. Olha, eu não sei se vai vir um cachorro com caramelo de presente. Eu não sei se vai vir um barco. Ah, é um barco, não. É, olha, eu tô te dando uma trotinete, sei lá, cara. Não sabe o que é até hoje. Passa qualquer merda na minha cabeça, mas eu não tenho a menor noção do que é. Pode abrir os olhos. Os olhos já estão... Ah, a venda, tira a venda. Caraca! Que show! Caramba! Gostou? Ai, gostou? Muito! Ai, que bonito! Que bacana! Até me emocionei que você ficou assim besta. Ai, caraca! Gente, olhe a surpresa. Eu não tinha a menor noção. Que tal? Tá boa essa vista? Eu comprei essa vista aqui pra você. Obrigado. Hein? Obrigado. Hein? Gostou? Muito. Muito. Isso é uma experiência. Gostaste? Demais. Demais. Tu não esperavas? Nunca passou na minha cabeça. Que tal? Nunca. E agora, amor? Conta aqui, o que você acha da surpresa dessa experiência? Nossa Senhora. É... Faça mais. Nunca. 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 Obrigado. Eu agora fiquei com uma dívida enorme. Ela levantou a régua lá em cima. Olha! Ela levantou a régua lá em cima. Quando é pronto. E pra eu surpreender agora... Ih, agora a gente vai trabalhar tanto pra isso. Gente, mas que bacana! Nossa, eu não pensava nem um décimo. Não achava que era algum restaurante que nós... Que eu já quis ir. Alguma coisa assim. Mas nunca, nunca eu imaginei que fosse uma coisa num lugar tão belo que eu tô aqui. Que eu não conhecia esse lugar, tá? Apesar de conhecer muita coisa... Não conhecia esse lugar? Não. Então mais uma surpresa, né filha? Não. Eu já posso ter passado por lá por fora, mas eu nunca vim aqui. É... Lindo. Já cheguei aqui. Você deve mostrar aí nas imagens. E... E o carinho. Tá um pouquinho... Um carinho tudo muito bem arrumado. Nossa, obrigado. Obrigado, viu? Ela tinha medo da minha reação. Porra, só podia ser uma! Emocionante. Só podia ser uma. Gente... Que mais anos venham, tá? Procurei esse momento aqui, essa experiência. Isso aqui é uma... Isso é uma experiência. É uma sensação. Nossa, que gostoso. E gostoso. E gostoso. E olha que nós não começamos nem a degustar todas as coisas que tem aqui. Só pelo visual... Já tá valendo. Nossa. Olha... Olha a situação. Ai, ai. Vai matar o véio. Olha a situação. Valeu... Valeu a pena usar a venda de sereia. Muito. E amor, agora a gente vai contar pro pessoal. Vamos comendo, né? Eles vão aproveitar com a gente porque eu vou mostrar as cenas pra eles e tudo mais. Mas vamos... Enquanto isso, vamos contar pra eles como a gente se conheceu. Eu e você? Conta a tua versão. Depois eu conto a minha. Mas então vamos preparar algumas coisas aqui pra gente pôr aqui? Vamos preparar algumas coisinhas. Então vamos. Tchau. Música Gente, que negócio mais lindo, viu? Lindo, lindo. O que que nós temos aqui? Vários queijos, presuntos, azeitona, pistachos, geleias, frutas, que... Puta, nossa senhora, viu? Acho que ele gostou, gente. E o visual que tem, o lugar, vocês não tem noção, porque é um conjunto de coisas. Não é só visual. Só por isso aqui, se fosse no meio de um mato qualquer, já estava sensacional. Já estava lindo, né? Já, gente, mas deixa eu tentar mostrar. Tem pessoas ali embaixo. Aqui é o mirante. Meu microfone está ligado ainda, amor? Está. Aqui a gente está no mirante da falésia. Mirante da falésia. E a albufeira. Com água linda que tem ali. E mais o outro lado também, que tem uma imagem belíssima. Olha, deixa eu tentar mostrar para vocês tudo que tem. Que carinho, que carinho. É, porque se for à noite, aí liga. Sensacional. Sensacional e emocionante. Está doidinho. Obrigado, comandante. Muito obrigado. Então, o pessoal tem curiosidade para saber como é que a gente se conheceu. A gente vai revelar tudo hoje. Conta a tua versão. Ai, gente. Faz parte, né? Praia. Quanto é a tua versão, amor? A minha versão, sempre você disse que é exagerada. Mas não é assim, não. As mulheres acreditam em qual versão antes de começar, né? Na minha, né? Vamos lá. Lá em Belém, tem um local, ou tinha, não sei como é que está hoje, um happy hour, na Estação das Docas, né? Que é um lugar muito bacana. Na beira do Rio, onde tem antigos armazéns, foram transformados em restaurantes, muito, muito bom isso, por sinal. E a Amazon Beer tinha um happy hour, onde tem uma cerveja artesanal, muito interessante. Ela estava numa mesa ao lado, conversando com uma pessoa, e essa pessoa, eu ouvia que estava falando sobre aviação. Eu disse, sei lá, está enganando a menininha. Eu achava que ela não sabia. A menininha era eu, gente. E eu olhei. 26 aninhos. 26 aninhos. Eu olhava, olhava. Nossa, eu fiquei encantado com aquela menina. E o piloto conversando com o engenheiro de voo. Mas eu não sabia, eu achava que... Eu não escutava a minha conversa. Eu só escutava o que ele falava, diga, está falando sobre aviação, tá? É aquilo que o piloto gosta, né, de contar uma história para encantar. E naquele dia, eu até tive uma vontade louca de quando ela foi ao banheiro, de interceptá-la para falar com ela. Mas eu não fiz isso, nunca fiz isso, e não foi naquele dia, a primeira vez. Isso foi numa quarta-feira. eis que numa sexta-feira, eu estava pegando carona, eu ia pegar carona num avião cargueiro, Rio Cargo. É um 727, 727, um avião a jato, né, grande, e que tinha dois lugares dos dois pilotos, do engenheiro, e mais dois poltronas, dois jump seats para levar quem quer que seja. Não tinha mais lugar para passageiro nenhum no avião todo. E eu estava pegando carona naquele dia, que eu ia para São Paulo, e ela também estava pegando carona, porque quando eu bati na porta e vi essa mulher lá, novamente, o papai do céu disse, ó, de novo, estou colocando ela à tua frente. É coisa que eu fui entender, né, que ele estava destinando mesmo. E ela estava toda, ela estava fadada de piloto, né, eu achei até que era da empresa, não vou nem, né, só achei bonito, porque eu ia ficar quieto, senão eu vou te expulsar do voo. Tudo bem. Ela já tinha pego carona nesse voo, ela sabia, me botou no pior banco, porque ela já sabia qual era o pior dos dois bancos, e no meio do caminho ela sentiu o frio. E, descaradamente, ela perguntou, é, ah, eu estou com o frio, tem alguma blusa para me emprestar? Eu disse, claro, eu estava indo para a Argentina depois de São Paulo, então estava cheio, meio do ano, isso era o mês de julho, eu cheio de roupa de frio, entreguei uma blusa para ela, descemos em Brasília, em Brasília, o avião dela ia para o Rio, ele ia fazer uma escala lá de uma hora para desembarcar uma série de cargas, embarcar outras cargas, e eu ia pegar um outro avião da mesma empresa, mas com destino a São Paulo, e ali nessa uma hora foi a minha chance de fazer todas as perguntas que eu podia fazer. Carioca, Desperto. Eu posso contar aquela pergunta? Pode. Aí, ela é uma menina de 26 anos, eu com 46, são 20 anos de diferença, então, eu perguntei, perguntei se você é casada, ela não, eu sou separada, e eu logo imediatamente perguntei quantos anos tinha o ex-marido. Gente, pausa, quem faz uma pergunta dessa, para quem está acabando, quantos anos, eu na minha mais pura inocência, o que tem a ver essa pergunta? Você não falou isso, mas respondeu de imediato. Eu respondi, na época, era mais velha ainda que ele. Eu fui entender, aí ela respondeu, eu não entendi, porque a pergunta, ele era mais velho que eu, alguns anos eu disse, ela gosta de velho. Estou dentro, eu estou dentro, era o critério dela, eu tenho chance, era o critério de escolha dela. O normal era não gostar. E aí eu disse, ah, estou dentro. Ela quis devolver a blusa, eu disse, não, eu vou voltar para Belém, nós morávamos em Belém, eu vou voltar para Belém, eu pego a blusa. Ela sou besta, eu tinha que, eu nunca tinha chance de encontrá-la novamente. E assim, parti, fui para a Argentina, fiquei lá uns 15 dias, se eu não me engano. Quando eu voltei, eu sabia que ela me ligou no meio do caminho, aí, nesses 15 dias, ela me ligou, oi, tudo bem? Você dá uma olhada, eu estou na Argentina, cada minuto, cada atendimento daquilo era R$ 75,00 e era uma coisa absurda naquela época. Estou falando de coisa de mais de 10 anos. Eu digo, é, tudo bem, estou aqui, atendi, então, beleza. Ah, tá, esqueci que você ainda estava por aí. Quando eu voltei para Belém, ela marcou de nos encontrarmos uns dois dias depois, isso foi dia 4 de agosto de 2013. E aí nos encontramos em 4 de agosto de 2013, e para descer, devolver a blusa, e nunca mais eu saí da casa dela. E assim foi. Graças a Deus, até hoje, e não largo mais. E aí cai numa armadilha dessa hoje, de trouxa. fantástica, a minha companheira, todas as horas, para tudo que der e vier, está aqui. Muito obrigado, viu? Música We can die There's nothing to fear If you try If you keep believing Like rain falling soft From the sky I'll tend to your knees We can live Bem, a minha versão, é, concordo Falou direitinho Falou tudo direitinho Gente, mas Olha Acho que você não esperava pôr esse presente Essa surpresa Não lembraste Por aí dias planejando E com a minha filha Escondendo Me chateando Me aborrecendo Porque a pessoa mais curiosa que vocês podem imaginar no mundo é essa pessoa Nossa, é muito chato isso Não saber nem um pouco Mas vale a pena? Vale demais Não ia ter a mesma sensação se você soubesse? Não ia ser Claro que não Concordo agora Concorda? Não foi gostosa? Não, claro Porque gente Que experiência incrível Incrível Eu conheci esse trabalho pela internet E entrei em contato Quase não consegui mais agenda Graças a Deus Como pra gente sempre dá tudo certo, né amor? Graças a Deus Consegui Fiz a surpresa pro marido E fica mais essa dica nossa do canal Eu recomendo pra vocês demais essa dica Pra vocês Quem quiser viver essa experiência Pra tudo Pra aniversário Pra carinho Pra reconciliação Pra renovação Pra renovação Pra receber uns amigos Que aqui no Algarve O que não falta são lugares bonitos E eu assim Eu deixei pela pessoa Eu falei Olha Eu vi o trabalho dela antes Eu quero São 10 anos Eu falei O que eu precisava Deixei por ela Falei o local Ela falou Deixa comigo E foi isso aqui No Algarve Não faltam lugares maravilhosos No meu caso Eu Deixei por conta Da produtora Pra escolher local Local reservado Mas tem gente que escolhe local E Por isso que é bom Estar acompanhando a gente Viu? Cabelo no Portugal Da dicas de felicidade Que dica? Que dica? Cacete Dicas de felicidade Saber como é que eu vou Ultrapassar uma dica dessa E tá aí Agora eu acho que eu compliquei ele Nossa Viu? Uma experiência como essa Que ele nunca tinha vida E eu também Pra mim também Foi única E gostou? Nossa Amei Amei Eu que não tinha expectativa Porque eu não sabia o que era Eu simplesmente amei Vocês gostariam De uma surpresa como essa? O homem ou a mulher? Comentem pra gente Gostariam? Então vamos deixar as indicações Todas aí Deixar as indicações Deixar os contatos Pessoal Batalhador Muito bom Brasileiros Brasileiros Empreendedores Nossa Que top Que top Que ideia Que ideia fantástica É Fica essa dica aí pra vocês Tem um ratinho Aqui por baixo Tem Que ela só levanta Só pra apertar Pegando aqui A pistache Ah, tu tá no fogo Głaci, né? Toma e hachim Tomei hachim